Quem encontra Rodolfo Luciana pela primeira vez, pode não acreditar nas façanhas que este jornalista de 52 anos é capaz de conseguir. A barba branca e os longos cabelos mostram que nem sempre a primeira impressão é a verdadeira. Rodolfo é um ultramaratonista capaz de completar provas de até 100 quilômetros. Mas nem sempre foi assim. Há 11 anos ele estava totalmente entregue ao sedentarismo. A gente acaba tendo uma vida que é muito exigente e ao longo de toda a minha vida, a maior parte da minha vida adulta foi uma vida sedentária. Aquela coisa, ler, escrever, ver televisão, sair com os amigos de vez em quando, mas é tomar uma, fazer um churrasco. A virada na vida de Rodolfo aconteceu quase que por acaso. Uma vez na praia lá, numa temporada, estava caminhando com a minha esposa. Eu falei para ela, pô, será que eu não consigo dar uma corridinha aqui? Eu falei, vou correr até ponto tal. E me saí, saí ali lá, ali mesmo. E consegui chegar lá, não sei de que jeito, mas consegui. Foi o ponto de partida para uma paixão. Rodolfo descobriu as corridas de rua e pouco mais de um ano depois, completou sua primeira maratona. Um feito e tanto para quem na época se lembrava de ter praticado esporte pela última vez no ginásio. Eu era um, jogava de defesa e coisa e tal, era aquele cara que chuta a bola, passa a bola, passa a bola, mas não passa o cara, jogava mal, mas cabeceava bem. E numa dessas deu, eu deu isso, fui e a bola veio, eu fui com tudo, subia aquela coisa, sabe, olho fechado para cabecear, só que a bola, ao invés de vir para a cabeça, veio bem mais para baixo. Nos países de baixo, veio com tudo, mas foi bater e eu caí, eu falei, pô, chega. A paixão pela corrida logo se juntou ao ofício de jornalista e Rodolfo começou a escrever sobre o assunto, primeiro em revistas especializadas, depois na internet. Em 2006, conquistou um espaço tanto no site quanto na Folha de São Paulo, jornal em que trabalha como editor do caderno de informática. A gente passou a ter, então, uma coluna mensal no Caderno Equilíbrio e o blog no site da Folha Online. A coluna a gente trata mais das coisas mais filosóficas, espirituais da corrida. E no blog é um mundo fantástico, né, que a gente tem entrevistas com figuras, com corredores, com gente que, com especialistas aí em exercício, ou com gente que pensa, cineastas, né, conta histórias de provas. De tudo o que foi publicado por Rodolfo Lucena na coluna e no blog, desde que foram lançados em novembro de 2006, foi feita uma seleção, que resultou neste livro aqui, O Mais Corrida, que reúne um pouco de tudo o que tem a ver com o universo das corridas, desde dicas de treinamento e relatos de prova, a entrevistas e reflexões. Os capítulos estão divididos por tema, curiosidades, comportamento, treinamento, provas, relatos de provas, superação, que são também... E cada capítulo desses, ele termina com uma entrevista, com uma pessoa que eu considerei especial. Além de compartilhar as experiências de corrida nos mais diversos lugares do mundo por onde passou, Rodolfo espera que o livro sirva de inspiração para que pessoas que são como ele era, se transformem naquilo que ele é. Eu espero que sirva de inspiração. Eu trago o texto, até fui entrevistar alguns especialistas em exercício, em medicina esportiva, para dar dicas sobre o que fazer, como começar. Qualquer pessoa que escreve, que faz um blog, ela espera que aqueles textos tenham algum efeito. O livro eu procuro compartilhar o que, para mim, foi uma experiência de descoberta de vida, de paixão. E eu acho que pode trazer mais alegria para todo mundo. O livro eu procuro compartilhar o que, para mim, foi uma experiência de descoberta de vida.